Brasil, mas olha que vergonha Perdeu em casa tua honra Te juro não consigo entender Como a Alemanha pôde nos humilhar O Neymar se machucou E o Fred nem jogou Tô xingando esse cara até hoje 7x1 não dá pra crer Eu jamais vou esquecer Outra Copa no Brasil não vai mais ter 7x1 não dá pra crer Eu jamais vou esquecer Outra Copa no Brasil não vai mais ter